Hey! Hello! Pra quem não me conhece, meu nome é Jússi Paiva e eu tô subindo aqui no meu canal sempre que eu posso, né? Que a vida tá corrida demais, que a vida ingrata, meu Deus do céu! Mas sempre quando eu posso, eu posto aqui no canal algumas lições, estudos do método CIT, que é um método complicado de achar material na internet pra poder se estudar e a gente faz de um jeito diferente, né? Como vocês devem ter percebido sempre fazemos num ritmo de estudo eu procuro tocar pra vocês num ritmo de estudo pra poder facilitar a vida porque só se encontra é raramente encontrar o material do CIT pra poder se estudar e quando encontra tá naquela velocidade absurda, né? que ninguém consegue acompanhar que é iniciante. Então pra poder começar a estudar vamos fazer num ritmo lento prestar atenção na afinação que é o foco ninguém quer ouvir um violinista desafinado que todo mundo vai ai meu Deus do céu, deixa eu sair daqui porque aqui tá um enxame de pernilongos de mosquito e por aí vai então vamos prestar atenção na afinação e depois quando tiver tudo ok bonitinho a afinação aí vocês passem a estudar com o metrono no ritmo um pouco, na velocidade um pouco mais elevada até conseguir chegar na velocidade normal tá? Então vamos lá bons estudos e aí 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 Amém. 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 Amém.